E aí galera, quem vos fala aqui novamente é o Wesley, certo? E antes de começarmos a nossa primeira aula oficial do curso The Blender Series Eu vou falar um pouco sobre como baixar e alguns recursos extras de downloads do Blender, certo? Primeiramente eu abri aqui o site www.blender.org E essa é a página inicial do site oficial do Blender Aqui vemos atualizações da Blender Nation, que é uma comunidade do Blender E aqui anúncios oficiais da Blender Foundation, que é a empresa que mantém o Blender Certo? Basicamente, para a gente baixar, é só virmos aqui, Download Blender, certo? Também aqui há outros recursos no Shopping que vocês podem explorar, para dar uma conferida como funciona Cada opção dessa Enfim, para baixar o Blender, simplesmente clicamos em Download Blender Vamos ser direcionados para essa página Aqui, o que importa É você escolher a versão que corresponde ao seu sistema operacional, certo? No meu caso, eu tenho o sistema operacional Windows Na versão de 32 bits Então, esse seria o instalador que eu estaria baixando, certo? Para instalar no meu sistema Vocês tem que identificar qual de vocês Para baixar a versão correta e evitar qualquer tipo de bug Para descobrir isso, simplesmente tem a tecla Windows Que fica do lado do Ctrl e do Alt No meio delas Você clica nela e segura e aperta Pause Break Que vai redirecionar para vocês para a página do sistema Certo? A janela do sistema E aqui na parte de Tipo de Sistema Você vai ver qual é o seu sistema Aqui, sistema operacional de 32 bits, certo? Sabendo da versão, simplesmente você pode clicar aqui para baixar a versão do instalador Ou aqui, se por algum motivo você quiser o Blender compactado em formato zip Você pode baixar aqui Muito útil para se você não tem acesso ao administrador na sua máquina E mesmo assim quer usar o Blender, certo? Logo abaixo tem todas as outras versões para outros sistemas operacionais, certo? Outra coisa que eu quero falar É que você pode baixar também os builds diários do Blender Que é, clicando aqui você é redirecionado para essa página Que é onde vai mostrar essa lista Com os builds das instalações testadas diariamente pelos desenvolvedores do Blender Sempre quando tem alguma novidade que está em teste beta e etc Não é muito recomendado usar essa versão Simplesmente só para teste, certo? E logo aqui abaixo Na página de download ainda Tem o Regression Files Que são arquivos Blender Que você vai abrir com Blender Que explicam novos recursos adicionados à última versão dele No caso aqui você pode baixar Os arquivos da versão 2.60 Ok? E é isso aí Simplesmente vocês cliquem na versão Instalem Processo fácil de instalação E logo após instalarem Vocês já podem abrir Que ele estará completamente funcional o Blender Assim que abrimos Nosso Blender Ele aparecerá com essa interface Certo? Essa é a Splash Onde mostra alguns links úteis Os últimos arquivos recentes Que foram abertos pelo Blender E uma opção de recuperar A última sessão A última sessão, certo? Do Blender Que é salvo automaticamente Aqui também tem o Interaction Que é onde você pode configurar Algum padrão de programa 3D Por exemplo, o Blender Que é o padrão, né? 3G Max ou Maya Clicando nesse Interaction Clicando nesse Interaction Escolhendo uma dessas opções Ele vai configurar Atalhos do mouse ou do teclado Exatamente como era na versão do programa selecionado Certo? Muito útil para quem usava outro programa E quer manter o entrosamento melhor com o Blender Já que vai saber de cor já Os atalhos, certo? Simplesmente para fechar nosso Splash Podemos clicar nela Fechamos Ok? E aqui está a interface do Blender Basicamente Nessa primeira aula Eu vou falar sobre ela E sobre o User Preference Certo? Que é onde configuramos as preferências do usuário E o primeiro exercício vai ser Baseado nesse User Preference Em algumas configurações que vamos fazer No final da aula Bom Para começarmos O entendimento da interface Que é uma das coisas cruciais Para o uso do programa Vou falar sobre os menus Bem minimalistas Muito mais simples Que outras versões De outros softwares Como o 3G Max ou o Maya Certo? Só são 5 menus A princípio Com funções básicas Que a maioria conhece Não vamos usar muito ele A gente sempre vai focar em atalhos Que deixa as coisas muito mais rápidas Mas eles estão aqui Se você quiser usar Ou esquecer de algum atalho Certo? Bom O primeiro menu é o File Que permite operações básicas Nos arquivos Como criar um novo Abrir Recuperar a última sessão Ou arquivo salvo Automaticamente pelo Blender Salvar Salvar como? Salvar uma cópia As preferências do usuário Que vamos ver mais para frente Salvar um arquivo de início Que isso serve basicamente Para você configurar toda a sua interface E clicando neste botão A interface vai virar A interface padrão do Blender Sempre que você abrir novamente Ele vai mostrar Essa interface Do jeito que você configurou Certo? E logo abaixo Temos o botão Que carrega as configurações Padrões de fábrica Que vieram com o Blender Ou seja Se você quiser voltar ao normal Só clica nesse botão Essas opções São mais avançadas E remetem a O uso de arquivos externos Ao ponto Blender Que você está usando Vamos ver mais para frente E essas também Que é a opção de importar Ou exportar arquivos Certo? Para o Blender Ou do Blender E aqui Que vamos ver mais para frente também São opções Para dados externos Que permitem Essa opção permite você Adicionar arquivos Como imagens Compactar dentro do seu arquivo Blender Ou Outras opções Para procurar arquivos Que estejam faltando E etc Vamos ver mais para frente também Última opção Padrão Que é Sair do Blender Ok? Basicamente Esse é o menu Aqui em cima Vemos Configurações Clicando nesse botão Configurações Padrões De organização Da interface Clicando Em uma delas Vamos ver Que muda completamente A nossa interface Baseada No melhor fluxo de trabalho Para a opção correspondente Por exemplo Selecionei a animação E ele coloca tudo O que é necessário Basicamente para a animação Ao seu alcance Rapidamente Composição E muitas outras O padrão é de full Só clicar E vemos aqui Aqui serve para Nós procurarmos cenas Se no nosso Blender Tiver muitas cenas Aqui nós vamos poder Procurar e entrar em uma delas Certo? Clicando aqui no mais Adicionamos novas cenas E aqui Deletamos A cena ativa Aqui basicamente Vamos escolher Qual renderizador Vamos usar Para renderizar Ou a engine Que é a Game engine Do Blender Certo? Vamos ver Cada um deles Um pouco mais para frente No curso Certo? Aqui mostra as opções Cruciais Também Que é a versão do Blender Número de vértices Face Triângulos Que estão Atualmente Na tela Selecionados Ou sendo mostrados Número de objetos Lâmpadas Memória Que está sendo usada E o objeto atual Selecionado Certo? É Às vezes É muito útil Nós Vermos essas opções Para ter um controle Do que estamos fazendo Ok? Logo no centro Da nossa tela Encontramos A cena 3D Certo? A vista Da nossa janela 3D 3D View É nessa janela Nessa área Que vamos Modelar E visualizar Todos os objetos Que estão presentes Na cena Assim como Lâmpadas Câmeras E qualquer Outra coisa Vai ser visualizada Nesse tipo de janela É Aqui embaixo Nós vemos Os eixos Certo? O ângulo dos eixos Também Que eles estão Na tela E aqui O frame Que estamos A animação E o nome E o nome Do objeto Basicamente Da nossa 3D View É isso Outra coisa Também Que é composta Nela Que é Esse menu Do lado esquerdo Que é o menu De ferramentas Do objeto Sempre com Funções básicas Para trabalhar No objeto Selecionado Certo? Por exemplo Cliquei em Translate Ele vai Mover Nosso objeto Aqui E Diversas outras opções Certo? Que vamos ver Um pouco mais Para frente Operator Abre uma subfunção Do que está Selecionado No objeto Por exemplo Eu vou Desenhar Na tela E Ele vai Mostrar O operator A opção Sobre o que eu Desenhei Certo? Ele é Um submenu Basicamente É Certo Nós podemos Ocultar Este menu Simplesmente Botando o mouse Aqui na borda E arrastando ele Para a janela lateral Ele está Totalmente Ocultado E pode ser Aberto novamente Clicando Nesse sinalzinho De mais Ou Simplesmente Arrastando do canto Se ele estiver Um pouco minimizado Certo? Se ele estiver assim Você pode Faltar o tamanho normal Ou podemos abrir As ferramentas Sobjeto Simplesmente Pressionando A tecla T Certo? Pressionando novamente Oculta E Mostra Na tela Do outro lado Também temos Outro sinal de mais Que é Para vermos As propriedades Do objeto Em questão Certo? É Aqui Vemos opções Básicas Dele E podemos Alterar Alguns De seus atributos Também Como Adicionar Algumas coisas A mais Certo? Para abrirmos Simplesmente Clicamos No sinal de mais Igual As ferramentas Do objeto Aqui Ou Pressionamos A tecla N Para mostrar Ou ocultar Esse menu Certo? É Eu vou clicar Aqui Com o botão esquerdo Na borda Da janela E arrastar E funciona Do mesmo modo É Como os menus Aqui Laterais Da 3G View Certo? Outra janela Importante Também Que vemos É Outline Que Mostra Em uma visão Hierárquica Todos os objetos Que estão Na nossa cena Assim como Alguns extras Como Configurações Do mundo Camadas De render E a cena No topo Dessa hierarquia Essa opção Aqui Essa janela Outline É muito útil Quando temos Muitos objetos Em cena E precisamos Procurar ele Para selecioná-lo Para selecioná-lo Assim fica Muito mais fácil Achar o objeto Em questão Se uma cena For muito complexa A gente vai Em cenas mais complexas Usar ele Bastante E vou falar Especificar Sobre ele Mais pra frente Também Logo abaixo Encontramos aqui A janela De propriedades Certo? Que mostra É uma das principais Também Mostra várias opções Além da cena Opções de renderização Configurações De mundo Materiais De objetos Texturas Partículas E modificadores Que vamos ver Tudo mais pra frente Certo? Mas você pode Por curiosidade Estar testando Cada uma delas Qualquer coisa Fizer alguma coisa errada Só Load Factory Settings Que restaura Tudo A como era Antes Logo abaixo Da 3G View Nós vemos A Timeline Que serve pra Vermos os quadros E passarmos Os quadros De animação Aqui estamos Fazendo Certo? E aqui Se encontra Os comandos básicos Da Timeline É interessante Também Citar Que Podemos Configurar Completamente A nossa Janela Do Blender Certo? É totalmente Customizável Simplesmente Pra abrirmos Espaço Para novas Janelas Ou Minimizar As existentes A gente pode Botar o mouse Sobre a borda E clicar com o botão direito Aparecerá Um menu Flutuante Do tipo Opções de área No qual você pode Cortar A janela Em duas Ou Clicando novamente Escolhendo Join Area Podemos juntar Certo? As vezes Podemos precisar De espaço E Podemos juntar Tudo Certo? Simplesmente Vou clicar Load Factory 7 Vai voltar Tudo ao normal Também Podemos separar Além de Clicar na borda Usando Essas Abas Das laterais Das páginas Certo? Clicando Arrastando Para a esquerda Nós vamos Cortar A janela Em duas Ou E arrastando Para a direita Nós vamos Juntar As janelas Na vertical Funciona Arrastamos Para cima Nós vamos Cortar A janela E arrastando Para baixo Juntar Simplesmente Assim Organizamos Do nosso Sujeito Certo? Do nosso modo A nossa Interface Do Blender Bom E uma Última Coisa A se Falar Sobre A interface Do Blender É sobre Esses Pequenos Quadradinhos Com o ícone No canto De cada Janela Eles Simplesmente Servem Para Mudar O tipo De editor Que estamos Na janela Atual Certo? Clicando Nele Nós vamos Ver Todos os Tipos De editores Disponíveis No Blender E Podemos Escolher Qualquer Um E ele Mudará A sua Visualização Certo? É Desse modo Aqui Arrastando E mudando É que Trabalhamos Com qualquer Coisa No Blender Simplesmente Assim Ok? Bom Agora Já sabemos O básico Da interface Do Blender Eu vou falar Um pouco Sobre as Preferências Do usuário Ok? Para Acessá-las Você Simplesmente Vai No menu File User Preferences Ou Usa o atalho Ctrl Alt U Ele Abrirá A nova Janela Certo? Com Muitas Opções E Muitas São Avançadas Que Recomendo Não Mexer Nelas Eu vou Destacar Só Algumas E Outras Podemos Ver Mais Para Frente Em Outras Video Aulas Ok? Bom Na Eu recomendo Desmarcar A opção Show Splash Se você não quiser Ver A Splash Cada vez Que você Iniciar O Blender Se você acha Que ela não é útil E Essa opção Aqui de baixo Eu recomendo Marcá-la Prompt Kit Ela corresponde A O Blender Mostrar Uma janela De confirmação De saída Quando você Clicar No botão X Aqui No botão De fechar Da janela Clicando Aqui Se você Não tiver A opção Marcada O Blender Simplesmente Fechará E mesmo Se você Não tiver Salvo Se o arquivo Você Perder A opção Salva Se A opção Auto Save Não estiver Salva Não estiver Marcada Recomendo Marcar Para Ter uma Certeza Antes De Qualquer Coisa Ou Se você Fechar Sem querer A janela Aqui Vai ter Uma segurança Mais Mas Fica a Sua Escolha Ok É Na aba De adição Você pode Marcar Essa opção Para sempre Que adicionar Um novo Objeto Já Entrar Automaticamente No modo De adição Aqui Vamos Ver Mais Por enquanto Recomendo Deixar Normal Aqui Você pode Aumentar O número De Desfazer Ações De desfazer No Blender Que é O famoso Ctrl Z Quanto maior O número Mais Você pode Voltar Certo Mais Você pode Fazer Ações Mas Também Vai Aumentar O uso Da memória Certo Eu recomendo Deixar 32 Que é Uma quantia Já Muito Grande Ok Na Ab Input Vamos Ver Mais Para Frente Corresponde A Atalhos A maioria Dos atalhos Das opções Do Blender Basicamente Não vamos Mexer Nela Só Se Formos Criar Algum Ou Importar Ou Exportar As configurações De Teclas O Blender Naturalmente Ele Seleciona Os objetos Com o botão Direito Mouse Você pode Trocar Mostrando Mais uma Vez Que ele É Totalmente Adaptável Para o Botão Esquerdo E Sempre Selecionar Os objetos Com o Botão Esquerdo Recomendo Deixar No Direito Que é Onde Você Vai Ver Na Maioria Dos Tutoriais E É Só Uma Questão De Se Você Está Achando Agora É Aqui A Velocidade De Clique Do Mouse Não Precisa Mexer E Essa Opção Eu Acho Muito Útil Para Quem Tem Um Notebook E Não Tem O Teclado Numérico Que Nós Usamos No Blender Para Mover Entre As Visões Da 3G View É Recomendo Ativá-la Se Você Não Tem O Teclado Numérico No Notebook Para Fazer As Teclas Os Números Alfanuméricos Que Ficam Acima Das Letras No Teclado Fazer A Mesma Função Do Teclado Numérico Mas Eles Irão Substituir Por Padrão Eles Funcionam Para Acesso De Camada Certo Então Recomendo Fazer Isso Só Em Último Caso Se Você Não Tiver O Teclado Numérico Outras Opções Aqui Deixo A Escolha De Vocês Para Fazer Uma Historia Com um pouco De curiosidade Vocês Verem Para que Funciona Cada Função Próxima Aba ADD11 Onde Vamos Ativar Desativar Ou Instalar Plugins Não Vamos Usar Nenhuma Agora Mais Para Frente Eu Explico Sobre Eles Aqui É A Opção De Temas Que É Onde Eu Quero Que Vocês Trabalhem Com O Exercício Dessa Primeira Aula No Final Dessa Aula Agora Eu Vou Mostrar O Exercício Que Vamos Ver Aqui Várias Opções De Configuração De Caminhos Padrões Para O Blender Certo Por Exemplo A Pasta De Fontes Você Pode Configurar Aqui Para O Blender Já Carregar Automaticamente Aqui Pasta Texturas E Diversas Outras Logo Aqui Abaixo Na Aba File Você Vê Opções De Autosalvamento Aqui O Tempo Em Que Os Autosalvamentos Vão Ser Feitos Você Pode Aumentar Número De Versões Salvas E Número De Arquivos Recentes Mostrados Tanto No Menu Quanto Na Splash Por Agora Eu Só vou Falar Sobre Isso Da Aba File E Por O Aba System É Mais Avançada Não Vejo Para Que Não Tem Função De Tratar Dela Agora Então Vou Falar Nela Sobre Algumas Coisas Mais Para Frente Bom Eu Vou Pausar O Vídeo Agora E Volto Com A Interface De Exercício Que Quero Que Vocês Reproduzam Do Mesmo Modo No Seu Blender Para Treinar O Entrosamento Com Blender Certo Com A Sua Interface Daqui A Pouquinho Estou Voltando E Mostro A Interface Que Quero Que Vocês Façam Bom Aí Está A Interface Que Eu Gostaria Que Vocês Reproduzissem No Blender De Vocês Como Exercício De Total Domínio Sobre A Interface Eu Estou Vou Estar Disponibilizando Na Página Do Facebook Essa Imagem Com Essa Configuração Sendo Sendo Mostrada Nela Para Ficar Mais Fácil Para Vocês Mexi Só Em Algumas Coisas Certo Não Quis Muito Complicar A Vida De Vocês Mas Já Dá Se Você Conseguir Reproduzir Essa Mesma Imagem Já Vai Dar Para Você Ter Um Bom Início De Entrosamento Com A Interface Básica Do Blender Certo Espero Que Tenham Gostado Dessa Nossa Primeira Aula E Volto Semana Que Vem Com A Próxima Video Aula Que Vai Ser Sobre Objetos E Suas Transformações Básicas Certo Então Até Mais E Boa Sorte Com O Exercício E Vocês